O tempo vai, o tempo vem A vida passa, e eu sem ninguém Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir E nem ligou Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Eu sempre falo Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? Cadê você? Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir Brindamos a felicidade Nosso novo ninho Nossos sentimentos Tanto amor Sem nenhuma maldade Carinho de abraços E tantos momentos Me lembro Me lembro Talvez você lembre Alguns sonhos loucos De amor tão perfeitos Mas não foi O que sempre sonhei E hoje brindo sozinho Eu adoro O que eu abri O meu peito Por favor Por favor Não vá parar Sem ter ação Pede a ela pra voltar, eu preciso me entregar Coração, coração, coração Ah, solidão Se o destino é ficar só, solidão Dá um jeito na saudade, mas um sonho de verdade E me deixe um pouco mais nessa ilusão Ah, coração Por favor, não vá parar sem te graça Pede a ela pra voltar, eu preciso me entregar Coração, coração, coração Me lembro, talvez você lembre Alguns sonhos loucos de amor tão perfeitos Mas não foi o que sempre sonhei E hoje brindo sozinho a dor no meu peito Ah, coração Por favor, não vá parar sem te graça Pede a ela pra voltar, eu preciso me entregar Coração, coração, coração Ah, solidão Se o destino é ficar só, solidão Dá um jeito na saudade, mas um sonho de verdade Que me deixe um pouco mais nessa ilusão Ah, coração Por favor, não vá parar sem te graça Pede a ela pra voltar, eu preciso me entregar Coração, coração, coração Ah, solidão Toda noite a mesma coisa Eu procuro e você não quer Faz de conta que está dormindo Nem parece que é minha mulher Tão cansada vira pro lado E eu na cama sofrendo galado Quatro horas da manhã Sinto o cheiro da maçã E o perfume do seu corpo Vejo tudo se perdendo Você fria me esquecendo Pela cama pouco a pouco E bate uma vontade louca De beijar sua boca E matar meus desejos Outra noite de castigo Sem foco Sem focar seu corpo Sem ganhar seus beijos Já começa um novo dia E a minha fantasia E a minha fantasia Fico na saudade Outra vez eu vou sofrer Sem carinho Sem carinho Sem carinho Sem carinho E a minha fantasia E a minha fantasia E a minha fantasia Fico na saudade Outra vez eu vou sofrer Sem carinho Sem você Outra noite estou perdido Eu passei batido E não amei você E bate uma vontade louca De beijar sua boca E matar meus desejos Outra noite de castigo Sem focar seu corpo Sem focar seu corpo Sem carinho E a minha fantasia E a minha fantasia E a minha fantasia Fico na saudade Outra vez eu vou sofrer Sem carinho Sem você Outra noite estou perdido E o meu passeio batido E não amei você E bate uma vontade louca De beijar sua boca E matar meus desejos Outra noite de castigo Sem focar seu corpo Sem ganhar seus beijos Sem procurar palavras pra dizer Abre o verbo de uma vez Passa mal e vai embora Eu sei que você tenta esconder Que outro alguém em sua vida Faz presença nesta hora Você disfarça e pensa que me engana Já não tem que nossa cama Está pequena pra nós dois Prefiro prevenir enquanto é tempo Vou sofrer por um momento Mas não vou chorar depois Eu já sei Que outro homem já roubou você de mim O que é que ele faz que é tão gostoso assim E supera tanto o amor que eu te dei Eu já sei Eu já sei Vou tirar você de vez da minha vida Por favor me diga antes da partida Que te amando onde foi que eu errei Você disfarça e pensa que me engana Já não tem que nossa cama Está pequena pra nós dois Prefiro prevenir enquanto é tempo Vou sofrer por um momento Mas não vou chorar depois Eu já sei Que outro homem já roubou você de mim O que é que ele faz que é tão gostoso assim E supera tanto o amor que eu te dei Eu já sei Vou tirar você de vez da minha vida Por favor me diga antes da partida Que te amando onde foi que eu errei Eu já sei Passo da noite Criança da estrela Esperança abajura do ar Puro de plumas teu peito Que é como leite pra te ver Os flores do infinito que é bem mais bonito Lá dentro de mim Seu coração me acompanha em forma de manha Pra ele te cantar Quando te topo arrepio Quando te topo arrepio Vejo esse menino Parece de novo voar Quando os seus braços me aperta Sua voz me desperta Pra eu te amar Água na frente das serras Água na frente das serras Que lavam as pedras imóveis no chão Correndo matos e campos e achos e rios Negados e mil e mil e mil Apaga esse peito meu Vai desportar a saudade Apaga seu nome na areia Sem deixar o sinal Apaga seu nome na areia Sem deixar o sinal Passo da noite Criança da estrela Esperança vai junto no ar Puro de plumas meu peito Que é como leite pra te refusar Busco flores no infinito Que é bem mais bonito Lá dentro de mim Seu coração me acompanha Em forma de manha Pra eu te cantar Quando te topo arrepio Vejo esse menino Parece que vou voar Quando os seus braços me aperta Sua voz me desperta Pra eu te amar Água na frente das serras Que lavam as pedras imóveis No chão Com entre matos e campos E achos e rios Regatos e mil e mil e mil e mil Apaga esse peito meu Vai desportar a saudade Apaga seu nome na areia Sem deixar o sinal Apaga seu nome na areia Sem deixar o sinal Água na frente das serras Que lavam as pedras imóveis no chão Que lavam as pedras imóveis no chão Com entre matos e campos e rios E rios e gatos e ribeirão Prazer esse peito meu Pra desportar a saudade Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Apaga seu nome na areia O tempo vai O tempo vem A vida passa E eu sem ninguém Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir E nem ligou Cadê você? E não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? Eu gosto de você Você gosta de mim Então por que a gente briga tanto assim? Se tudo que eu faço é pra ganhar seu coração Mas quando a gente briga só você quer ter razão Perdoe esse meu jeito quando às vezes digo não No fundo é só ciúme, são bobagens da paixão Se eu quero do meu jeito, de outro jeito você quer Mas você sempre ganha com seu charme de mulher Em nome do amor Vamos viver em paz Me dá um beijo que passou, 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 tristeza nunca mais Em nome do amor Vamos viver em paz Me dá um beijo que passou, 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 tristeza nunca mais Eu gosto de você Você gosta de mim Você gosta de mim Então por que a gente briga tanto assim? Se tudo que eu faço é pra ganhar seu coração Mas quando a gente briga só você quer ter razão Perdoe esse meu jeito quando às vezes digo não No fundo é só ciúme, são bobagens da paixão Se eu quero do meu jeito, de outro jeito você quer Mas você sempre ganha com seu charme de mulher Em nome do amor Vamos viver em paz Me dá um beijo que passou, 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 tristeza nunca mais Em nome do amor Vamos viver em paz Me dá um beijo que passou, 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 tristeza nunca mais Em nome do amor Vamos viver em paz Me dá um beijo que passou, 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 tristeza nunca mais Me dá um beijo que passou, passou, tristeza nunca mais Em nome do amor Vamos viver em paz Me dá um beijo que passou, 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 tristeza nunca mais Mas uma noite sem você Eu não vou conseguir dormir Eu não vou conseguir dormir A nossa cama tá vazia Ela reclama noite e dia A falta de você aqui Eu não vou conseguir Eu não consigo entender Por que você foi embora Se eu errei, peço perdão O meu pobre coração De tristeza chora Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você fica distante de mim Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse Se você sentisse o que eu sinto agora Eu iria voltar Pra apagar essa dor Que está no meu peito A me machucar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mais uma noite sem você Eu não vou conseguir dormir A nossa cama tá vazia Ela reclama noite e dia A falta de você aqui Eu não consigo entender Por que você foi embora Se eu errei, peço perdão O meu pobre coração De tristeza chora Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse o que eu sinto agora Eu iria voltar Pra apagar essa dor Que está no meu peito A me machucar Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse o que eu sinto agora Eu iria voltar Pra apagar essa dor Que está no meu peito A me machucar Eu não sei Eu não sei De onde vem Esse amor Que chega e domina Viva a luz A brilhar Nesse olhar Que o meu ilumina Ou Estou toando na paixão Não Não sei onde vou chegar Quem Será essa ilusão Que eu vivo a buscar Diz pra mim Se é você Esse alguém Esse alguém Que eu tanto quero Eu preciso Descobrir Se é você Meu doce mistério de amor Não sei onde vou chegar Quem Quem Será O que eu quero O que eu quero é viver Você Quero sorrir O teu sorriso Quero pensar Quero pensar os pensamentos seus Estão Estou 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 Eu vejo a luz no teu olhar Como uma noite de luar Os que me guiam onde eu vou Você é meu motivo pra sorrir Caminho certo pra seguir Saiba-se que é só Deus O meu verdadeiro amor Eu juro por mim mesmo Por Deus, por meus pais Vou te amar Eu juro que esse amor Não se acaba mais a mais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo do fundo do meu coração Eu juro Homem e uma mulher Juntos pro que teríamos A meia luz A dor A sol Então A gente vai sonhar E conseguir realizar O mundo de amor sem fim Porque só depende de nós Eu juro Por mim mesmo Por Deus, por meus pais Vou te amar Vou te amar Eu juro Que esse amor não se acaba Jamais Vou te amar Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo Te amo Do fundo do meu coração Eu juro Mulher de novo Eu juro Por mim mesmo Por Deus, por Deus, por meus pais Vou te amar Eu juro Que esse amor não se acaba Jamais Vou te amar Tanto querer É tanta paixão É tanta paixão Te amo Do fundo do meu coração Eu juro Vou te amar Eu juro Eu juro Alô 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 Milão Geral Alô Mato Alô Alô Catató Que vai no Acre Alô Vê O Acre Alô Rio Grande Porto Né Alô 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 Santa Catarina Para o exemplo de todos nós, homens Não façam como eu vi, que sejam como eu sou Os entregue por piada a uma fêmea que não tem amor Não façam como eu vi, que sejam como eu sou Os entregue por piada a uma fêmea que não tem amor Se tenho marca no robô, estou em minha mente muito mais Amar como eu amei, nesse mundo nunca mais Amar como eu amei, nesse mundo nunca mais Amar como eu amei Alô, Jurão! Vai que eu beijado um abração pra você, amigo! Alô, Alexandre Santa Catarina! Alô, abraço! Não façam como eu vi, que sejam como eu sou Não se entregue por piada a uma fêmea que não tem amor Não façam como eu vi, que sejam como eu sou Não se entregue por piada a uma fêmea que não tem amor Se tenho marca no robô, estou em minha mente muito mais Amar como eu amei, nesse mundo nunca 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 mais Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou apostar Olhando assim nos olhos seus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar o meu Eu sei guardar a minha dor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores nem vão São aves de verão Se tens que me deixar Que sejam tão felizes Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas olhar Se o adeus me machucar O inverno vai passar E apaga a cicatriz Não tenho nada pra dizer Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos seus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio Olha Eu sei guardar a minha dor Apesar de tanto amor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores nem vão São aves de verão Se tens que me deixar Que sejam tão felizes Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas olhar Se o adeus me machucar O inverno vai passar E apaga a cicatriz Me diz como vai ficar Se eu vejo o desejo que eu sinto Tudo a que lembrar você Tudo a que lembra você Me diz como vai ficar Ver suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Eu vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora E desgrama meu peito Me deixa retato e cheio de medo Todo apavorado pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau, prata, imploro e do que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo a que lembra você Tudo a que lembra você Me diz como vai ficar Ver suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Eu vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora E desgrama meu peito Me deixa retato e cheio de medo Todo apavorado pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau, prata, imploro e do que bate e desmonta É uma situação que não tem quem dê conta É uma situação que não tem quem dê conta Alô, socorro! Alô, socorro! E aí, galera! Ela chega como quem não quer nada Fazendo mistério Paca a porta, se tranca no quarto Sem nada a dizer E eu fico zoando uma casa De um lado pro outro Sufocado de dor e desejo Querendo saber Onde é que ela foi e o que fez Se estava sozinha Não fez compras, eu sei Pois estava com as mãos vazias Onde foi o batom dos seus lábios O perfume que tinha Não cheirava suor nem bebida Quando ela saía Calma aí, vai! Calma aí, vai! Olhos nos olhos, cartas na mesa Quero saber Por onde andou, com quem ficou Não tem que esconder Olhos nos olhos, cartas na mesa Por que não diz? Se não sou mais o homem que faz Vou ser feliz Manda a sua Vai! 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 Ei! Uuuu! Onde é que ela foi e o que fez Se estava sozinha Não fez compras, eu sei Pois estava com as mãos vazias Onde foi o batom dos seus lábios O perfume que tinha Não cheirava suor nem bebida Quando ela saía Olhos nos olhos, cartas na mesa Quero saber Por onde andou, com quem ficou Não tem que esconder Olhos nos olhos, cartas na mesa Por que não diz? Se não sou mais o homem que faz Vou ser feliz Vou ser feliz Se não sou mais o homem que faz Vou ser feliz Se não sou mais o homem que faz Sozinho em seu quarto Você pensa em mim Diga que é mentira Quando abra a janela E se lembra do sonho De manhã quando acorda Louca pelo meu amor Louca pelo meu amor Você sabe que me ama Tanto quanto eu te amo O silêncio da noite O silêncio da noite Se pensa em mim Se pensa em mim Se pensa em mim Tanto quanto eu te amo Eu nunca mais o telefone Eu nunca mais te telefono Meu amor no passagem Meu amor no passagem Você sabe que me ama Tanto quanto eu te amo Meu amor no passagem Você sabe que me ama Tanto quanto eu te amo 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 Eu jogo o charme Passo o tipo Mas estou perdido Ela nem quer saber Não saio do computador Mandando frases de amor Mas ela não responde Penso nela Pego o carro e saio Pra encontrar com ela Mas não sei aonde Eu nunca mais o canto Desse jeito Ela plantou Um amor no meu peito Eu vou fazer loucura Por essa menina Vou cair com ela Naquela piscina Um abogamento Que ideia louca Quem sabe ela Me faz respiração Boca a boca Eu vou fazer loucura Por essa menina Vou cair com ela Naquela piscina Um abogamento Que ideia louca Quem sabe ela Me faz respiração Boca a boca Estou apaixonado Alucinado Por uma menina Linda de morrer Eu jogo o charme Eu vou fazer loucura Por essa menina Vou cair com ela Naquela piscina Um abogamento Que ideia louca Quem sabe ela Me faz respiração Boca a boca Eu vou fazer loucura Por essa menina Vou cair com ela Naquela piscina Um abogamento Que ideia louca Quem sabe ela Me faz respiração Boca a boca Eu vou fazer loucura Eu vou fazer loucura Por essa menina Por cair com ela Naquela piscina Um abogamento Que ideia louca Quem sabe ela Me faz respiração Boca a boca Quem sabe ela Me faz respiração Boca a boca Quem sabe ela Me faz respiração Boca a boca Boca a boca Não posso mais viver assim sofrendo Não quero mais viver assim na solidão Amor demais a gente acaba morrendo Paixão demais a gente perde a razão Eu não aguento mais viver desse jeito Dentro do peito eu só tenho paixão Ser rejeitado por alguém eu aceito Pois ser apaixonado não é defeito É que eu não ando nesse meu coração Fui enfeitiçado por ela Ela é a razão dessa dor Bebo, sofro e choro por ela Tô a vida por esse amor Fui enfeitiçado por ela Ela é a razão dessa dor Bebo, sofro e choro por ela Tô a vida por esse amor Eu não aguento mais viver desse jeito Dentro do peito eu só tenho paixão Ser rejeitado por alguém eu aceito Pois ser apaixonado não é defeito É que eu não ando nesse meu coração Fui enfeitiçado por ela Fui enfeitiçado por ela Ela é a razão dessa dor Ela é a razão dessa dor Bebo, sofro e choro por ela Tô a vida por esse amor Fui enfeitiçado por ela Vem, ache tudo pra depois Vem, ache tudo pra depois E essa noite é pra nós dois Coração tá liberado Um programa só pra padear Namorar e te levar Num lugar mais censurado Uma velha caça de são fendes, a quinta de couro No embalo de sábado à noite saí com você E se menina esqueça, eu quero é perder a cabeça Te possuir, te curtir, te matar, te ir prazer Carinha de anjo, travesso, roubou minha vida Fera possuída, estipa-me em mal Mulher perigosa, forrosa, fêmea, atribuída Me mata de amor, meu bem, meu mal Vem, deixe tudo pra depois Que essa noite é pra nós dois Coração pra liberar Um programa só pra patear Pra morar e te levar Num lugar mais censurado Uma velha caça de são fendes, a queda de couro No embalo de sábado à noite saí com você E se menina esqueça, eu quero é perder a cabeça Te possuir, te curtir, te matar, te ir prazer Carinha de anjo, travesso, roubou minha vida Fera possuída, estipa-me em mal Mulher perigosa, forrosa, fêmea, atribuída Me mata de amor, me mata de amor Meu bem, meu mal Carinha de anjo, travesso, roubou minha vida Fera possuída, estipa-me em mal Mulher perigosa, forrosa, fêmea, atribuída Me mata de amor, me mata de amor Meu bem, meu mal Legenda Adriana Zanotto